Qual é a coisa mais importante em uma relação? Amor. Não, cara. É o óleo na corrente. Quem mandou essa zoeira foi o Gustavo Borges e eu falei pra ele que eu ia falar. Gustavo Borges, nadador? Gustavo Borges? Sim, motoboy mesmo. Primeiramente, muito obrigado. Conseguimos atingir a marca de mil inscritos. Cara, pra nós é uma marca simbólica, muito importante, porque não é pouca gente não. Mil inscritos é muita coisa que nós estamos muito felizes com isso também. Valeu aí, galera, todo mundo que se inscreveu, acompanhando os vídeos, curtindo e compartilhando. E não se esqueçam de fazer isso com esse vídeo também. E o que é o assunto de hoje, cara? Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, cara. Vamos falar sobre os motoboys. Fala aí, mano. Jackson 5 na área. Motoboy mesmo. Hoje é motoboy mesmo o assunto. É polêmico porque muita gente considera herói, se a gente for falar realmente da profissão, eles são heróis. E muita gente tem um ódio imenso pelos motoboys. Cara, pela atitude que rola aí no trânsito, claro que não são todos que fazem isso. Mas, enfim, a gente vai falar sobre esses caras aí e vai falar até sobre o que que leva eles a serem tão estressados assim. Não, o que leva o cara a ser estressado é lógico. É o fato dele estar ali fazendo aquilo ali todo dia, né, cara? Do mesmo jeito que você passa oito horas no escritório trabalhando ou seja lá onde você trabalha, o cara passa oito horas em cima da moto, bicho. Então, se você for pensar, oito horas até em cima da moto, que é legal pra caramba andar de moto, mas oito horas, bicho. Ainda mais dentro da cidade, cara. Qualquer um fica maluco. É, cara, o que rola é o seguinte, o motoboy, ele tem que matar um leão por dia na rotina dele, no trânsito, pesado, arriscando a vida. E assim como o taxista, o motorista de ônibus, ele é um cara que tá trabalhando no trânsito e isso gera muito estresse. Na real, tem uns taxistas muito folgados, tá ligado? Porque nós estamos na outra velocidade. Até você sabe, quando você tá indo pro seu trabalho, você fica estressado. Imagina trabalhando o dia inteiro no trânsito. Imagina trabalhar o dia inteiro no trânsito. E no caso dos motoboys, eles estão correndo risco o tempo inteiro, mas aí a gente vai tocar num detalhe muito legal. Se a gente for jogar no windset, existem pesquisas que nos mostram que, na verdade, o windset, motociclistas que se machucam no trânsito, na verdade, os motoboys estão lá embaixo, cara. Eles não estão nem em primeiro, né? É, verdade. Na verdade, eles não estão lá embaixo, assim, mas eles não são o primeiro lugar, como muita gente costuma pensar. Justamente pelo fato de eles estarem o tempo todo andando aí profissionalmente, os caras adquirem mais experiência. Normalmente, o topo da estatística mesmo tá nos novos motociclistas aí que compram suas CG 125 pra poder ir trabalhar e parar de andar de ônibus e acabam dirigindo de forma prudente porque não teve muita aula prática. E, enfim, os caras não têm a malícia, não têm tanta instrução e não dirige, não pilota com cuidado e acaba levando o que acaba levando à queda. E a gente tá falando do Brasil, cara, que é o país com o maior número de motoboys no mundo inteiro. Ganha até da Índia, né? A gente pensa que na Índia, porra, a Índia é o lugar que mais a gente trabalha com moto, mas a Índia ganha no mototáxi. O Brasil tá em primeiro lugar nas motos entregas, que é o serviço de motoboy. É, agora, quando é que foi que começou essa história de motoboy, cara? Foi em São Paulo, cara? Galera, acho que o motoboy começou lá nos anos 80, em São Paulo, né, com o aumento dos serviços terceirizados. Mas não foi, não. Talvez isso tenha sido o início dos motoboys aqui no Brasil. É, mas no contexto histórico mesmo, essa ideia do motoboy, quer dizer, motocycle e boy, a junção das duas palavras, isso começou lá na Primeira Guerra. O motoboy era a figura designada pelo exército pra fazer entregas dentro das bases militares, entendeu? E aí ele já tava ali com a motocicleta e aí fazia esse serviço. E isso aí se repetiu na Segunda Guerra também, e aí teve uma figura icônica entre esses motoboys lá dos militares, que acabou sendo um cara que serviu de... como é que se diz assim? Uma referência, né? Acabou virando um ícone dos motoboys. Acabou virando um ícone pela história que ele viveu e pelas cartas que ele compartilhava com a namorada dele, que mostrava um pouco da história dele. Quem que era esse cara? Esse cara era o Erwin Grant, o primeiro herói dos motoboys. Cara, já começa aí a história de heroísmo dos motoboys, cara. Eles levavam documentos confidenciais importantíssimos pra guerra de uma base pra outra. Então começou aí essa jornada de levar documentos importantes que acontecem hoje em dia também aqui no Brasil. Muitas das coisas que você vê acontecer aí no Brasil, coisas importantes, foram documentos que foram levados por motoboys e você não sabe. Quer um exemplo legal? É matérias de jornal, assim, coisas ao vivo que às vezes foram gravadas há pouco tempo, mas o cara grava e aí tem um motoboy que pega a fita e já leva pra redação que pode ser transmitido. Porque precisa ser um trabalho rápido. Tudo que precisa... toda vez que alguém precisa de uma entrega rápida, vai pensar no motoboy. Então o cara é o herói da cidade das entregas rápidas. Sem contar também com o heroísmo que ele tem na hora de salvar nossa noite, quando a gente tá com fome, não tem como sair de casa, tá uma chuva desgracenta. Quem é que vai pegar a chuva? Vai andar de moto na chuva pra entregar seu lanche? É a motoboy que vai salvar sua noite. Inclusive em São Paulo, inaugurou uma pizzaria onde os caras se vestem de super-heróis pra salvar a sua noite. É muito louco isso. E eles disseram lá que a maior parte das entregas acontecem em casas que tem o criança na família, né? Que não é criança que se amarem, vem ali o Lanterna Verde entregando a pizza pra ela, salvando a bruxa dela. A pizzaria, na verdade, fica em Sorocaba, no interior de São Paulo, e se chama Pizza Hero. O nome tá certinho, né? É Pizza Hero. Vamos ver como tem esse papel. Pois é, na Primeira Guerra Mundial a gente teve esse ícone aí, esse cara, o Erwin Brandt. Só que na Segunda Guerra Mundial a coisa ficou grandiosa. Já tinha um pelotão ali na Grã-Bretanha responsável pelas entregas de documentos durante a Segunda Guerra Mundial. E como vocês estão vendo aí na foto, esse pelotão aí era a galera que pilotava, lógico, Nortons, né? Motos inglesas, pra fazer essas entregas. E ali a coisa ficou já mais profissionalizada. Aqui no Brasil, a ideia do motoboy começou a ser muito grande, assim, não. A ideia do motoboy começou a ser muito grande. Não, a ideia do motoboy começou a estudar muito. Já aqui no Brasil, o serviço de motoboy começou a crescer muito lá nos anos 80, com a grande terceirização dos serviços. Nos anos 80, as empresas começaram a terceirizar as entregas, né? Começou a aumentar a demanda de entregadores, moto-entregadores, que são ágeis, né? Como a gente falou. E que ajudaram bastante a crescer esse mercado aí. E ajudam até hoje, né? Ajudam até hoje. Mas os caras são meio polêmicos, porque, enfim, lá eles têm uma fama de quebrar muito retrovisor de carro, questão de vingança. Mas ao mesmo tempo que eles são muito unidos também, isso em qualquer região. Isso é legal, um dá força para o outro. Afinal de contas, talvez seja uma das classes trabalhadoras que estão mais sujeitos ali a terem coisas ruins acontecendo com eles. Exatamente. Então, você tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho muito chato, assim, quando você vê o motoboy, isso infelizmente é comum, ver os caras andando com o viseiro aberto, ou às vezes com o capacete mal colocado na cabeça, sem roupas que são adequadas para usar em moto. Se o cara está muito sujeito a sofrer um incidente, talvez ele devesse estar se precavendo mais do que a maioria, talvez. Infelizmente, não é assim que acontece, muitas vezes. Toda essa raiva que existe dos motoboys, beleza, ela é justificável, mas os caras não... Essa coisa não acontece partindo só deles. Não é culpa só deles estarem andando com o capacete levantado, estressados no trânsito e tudo. Ah, peraí. É culpa de quem é além deles mesmo? Por que que não é culpa só deles? Porque não existe um programa eficaz de instrução para os motoboys. Ultimamente que começou a vir algumas coisas assim, como a própria remuneração por periculosidade no trabalho deles e tudo. Então, hoje em dia que os serviços deles estão ficando mais regularizados, mais bem pagos e tal, mas antes disso era uma coisa, era uma bagunça toda. Então, com essa bagunça inteira, os caras fazem tudo na bagunça. Então, o que eu quero dizer é justamente isso, que não é só a culpa deles porque falta um apoio maior, uma instrução maior, uma escola melhor para os motoboys para tudo isso acontecer. Infelizmente, o motoboy carece de muita atenção e reconhecimento tanto pelo Estado quanto pela sociedade, e aí você reflete em salários baixos para os caras. E aí, quando você vê, na verdade, o motoboy mata um leão por dia para levar a comida para a família dele lá, enfim. É bom a gente levantar a realidade aqui, né? Que, porra, às vezes a gente está estressado com o cara, mas não sabe a rotina que o bicho passa e as merdas que ele teve que passar por cima para conseguir trabalhar daquele jeito. É, então, tipo assim, você tem a questão do motoboy, os caras não são os caras mais queridos, assim, né? Vamos dizer, talvez estejam lá junto com os taxistas, talvez. Mas, cara, se não fossem por eles, também, com certeza, a gente tem que reconhecer o trabalho deles, é super importante para nós, para a nossa vida, assim, na base diária, cara. É isso aí. E eu acho que uma mensagem importante que fica nesse episódio aí sobre os motoboys é para a gente realmente ter mais paciência no trânsito, porque cada um tem a sua realidade diferente, cada um vive uma rotina diferente, o motoboy está ali trabalhando quase que 24 horas por dia no trânsito. A gente está valorizando aqui a profissão do motoboy, que é uma profissão muito importante, por isso a gente considera que eles são heróis, porém a gente sabe que existe todo um lado negativo que vem da coisa da instrução, da falta de incentivo e todas essas outras coisas. Mas, no fim das contas, a gente sabe que isso só vai resolver quando o Brasil, um país civilizado no trânsito, e todo mundo respeitar o espaço de todo mundo, né? A bagunça está geral, não é só com os motoboys. Galera, você erra essa merda aqui agora? Acabou a porra do vídeo. Hoje é assim, na brutalidade, não é para compartilhar, não é para clicar no like, e se você se inscreveu, se desinscreve agora. É verdade. Galera, muito obrigado por terem assistido, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal, caso não tenham se inscrito ainda, por favor. Cara, mais uma vez, agradecer pelo fato da gente ter conseguido mil inscritos, para nós é muita coisa, a gente sabe tanto que é difícil, e conseguimos, graças a vocês. Então, nosso muito obrigado aí mais uma vez, né Gui? É isso aí, continue acompanhando a gente, compartilhe o vídeo, clique no like, se inscreva no canal, quem não se inscreveu, para a gente ter mil e um inscritos. E é isso aí, galera. Até o próximo. Deu.